Olá pessoas, eu sou o Bialzal, se você não é inscrito aqui no canal, você já se inscreve, deixa muitos likes nesse vlog e é isso. No Instagram é o Bialzal também, então se você quiser me acompanhar por lá, pode me seguir no Instagram, tá? Hoje eu tô esperando um amigo chegar aqui em casa, eu acordei faz pouco tempo e aí você vai gravar no canal dele um vídeo ligando para a garota dos programas. Sabe aqueles vídeos que eu sempre gravo aqui no meu canal que vocês adoram? Então, a gente vai gravar. Enzo! A gente vai gravar o canal dele e eu tô aqui esperando ele chegar, eu tô aqui no quarto, o amorzinho tá aqui também, o Enzo fazendo bagunça, né, meuzinho? É, tá segurando ele que ele tá querendo quebrar. Gente, o Enzo tá cada dia mais atentado, né, filho? Não, tô cheio de fome, filho! Você tá virando uma pestinha, mas tá ficando tão fofinho também, nem parece. Ó, late agora pra gente, antes dele não late. É morder, meu Deus tá nascendo, morde, morde, morde. Ele vai morder sua cara, meuzinho. Morde, morde, morde. Ah, nervoso! E a gente vai gravar uma coisa pro meu canal também, eu não sei o que a gente vai gravar. Provavelmente você já deve saber como a gente vai falar naquele outro vídeo, porque tá escrito no título aí. Enfim, por enquanto eu vou me arrumar agora. Minha sobrancelha tá horrível. Na verdade eu não vou me arrumar, só vou ver se eu corrijo a sobrancelha, gente. Porque eu não sei o que acontece com a minha sobrancelha, ela é muito problemática. Mais do que a minha vida. Gente, meu amigo já chegou aqui, dá oi. Oi, gente. Ele tem o canal também aqui no YouTube, né, vamos lá no plano dele. Zé o Junior. Zé o Junior, então, vamos lá se inscreve. Gente, nós tivemos uma ideia aqui que é muito boa, falei pra ele. A gente vai ir até o shopping e fingir ser ricas e perguntar o preço de tudo, perguntar se não tem mais caro. Fazer as ricas de Tabaté. Fazer as ricas de Tabaté. A gente chegar no shopping, gente, vamos entrar em todas as lojas mais caras que tiver lá. E vamos perguntar o preço de tudo, até aquelas vendedoras que querem nervosas que a gente expulsar a gente da loja, né? Vamos ser expulsas. Eu só vou trocar de roupa porque não tem condições de ir com a roupa que eu tô, sério, olha como eu tô. Ele tá arrumado. Tô parecendo uma gótica trevosa. Tá um cara de rica? Eu que sou um cara de sei lá, tipo, nossa, mas da onde eu saí? Não dá, não sei quantas coisas. Vou trocar de roupa e daqui a pouco eu volto. Gente, não tem como eu fingir que eu sou rico se eu não tiver uma roupa de rico, né? Olha a minha calça aqui, da Gucci, vocês tão vendo? Gucci Made in Brás. Made in Brás, custou 30 reais lá no Brás. Eu vou ir com ela, né? Porque eu tenho que ter o movimento da riqueza. Gente, já estamos saindo de casa agora, né? Sim, também estou. Eu tô com vergonha de você. Eu também tô. Você que vai entrar na loja, eu vou ficar te olhando lá pra você falar pra mulher que você... Ah, dá, você entrar junto. Eu vou lá, brincadeira, eu vou falar também. Eu tô com muita vergonha, gente. Imagina a cara das pessoas na loja. Gente, lá com a câmera gravando. Eu também mostrei umas carinhas. A gente vai fingir ser umas... Socialites. Socialites. Sabe aquelas pessoas que vivem só pra comprar coisas caras? Isso, tipo umas Kardashians e gastar todo o nosso... Fingir que vamos gastar todo o nosso Pink Money no shopping. E se a pessoa a gente, sei lá, fingir que ia comprar e colocasse o débito no débito no passado? Nossa, gente. Eu morreria. Escovar a moça, meu pai bloqueou meu cartão. Ele não põe a mesada ainda. Gente, olha como eu tô bronzeado. Meu Deus do céu. Tô muito bronzeado, tô me sentindo... É a cor do pecado. Gente, acabamos de chegar no shopping. Sim, chegamos agora. Eu não tô preparado pra passar esse mico. Nem um pouco. Você vai ser o primeiro a pedir que você é rica. Vai ser mico tour. Vai ser? Vou entrar no personagem. Vou pedir ele comprar tudo que a loja tem. Gente, ele tem vários personagens lá no canal dele. Vocês tem que ver, né, amigo? Vocês tem que ir lá conhecer a Amelie. Amelie. Ó, vocês vão lá. Conheço a Amelie e comentei no vídeo dele o que vocês acharam dela. Sim, assista meu vídeo. A gente tá vendo as pessoas que vocês vão amar. Sim, esse é o melhor. A gente tá vendo as pessoas que comentaram lá. Vem pelo Biel. Eu só quero ver se vai dar coraçãozinho mesmo, tá? Eles são militantes. Se você não der coraçãozinho, eles vão ir atrás de você. Tá no inferno. Pode militar lá e me cobrar. Qual vai ser a primeira loja que nós iremos, hein? Não tem nenhuma loja de ricos, gente. Nenhum? Eu acho que a gente deveria ir. Tipo, meu auge é forever. Meu auge é forever também, amigo. Eu tô com vergonha de gravar. Estas olhando pra nossa cara aqui. Ai, eu não tô nem aí. Eu tô me sentindo famosa. Queria ir na... Como naquela loja de joias muito caras, sabe? A Vivara. Uma coisa bem... Eu não sei o que eu gravei. Tá todo mundo olhando. Todo mundo olha. É normal que isso é famoso, amigo. Oi, meninas. Tudo bom? Oi, meninas. Tudo bom? Meu nome é... Olha essa loja, gente. Parece caríssima. Eu vou entrar nela agora. Eu vou entrar nela. Tá falando sério? Ai, rapaz. Não é cara não. 50 reais. Ah, me poupe, né? Eu achei que ia ser uma coisa bem mais... Eu também. Sei lá, uns 700 reais um anel, né? Ai, 9 mil, amigo. É tipo, mas 700 ainda dá pra pensar entrar. Porque não é uma coisa tão barata assim que a gente compra todos os dias, né? Vamos ver. Tá, vou procurar a loja. Quando chegar, eu mostro pra vocês a loja, né? Parece que nós achamos uma loja cara. E essa loja de shopping não tá com nada. Olha isso. Os preços de 100 reais só. 100 reais. Me poupe, eu pensei que a gente achava uma coisa bem mais... Olha a cara ali, amigo. Monte Carlo. Tem cara de ser loja rica. Ah, é caro. É caro, amigo? Certeza? Você prometeu pra mim que a gente achava uma loja gente rica hoje pra te passar um mico? Não, a gente falou de loja de 100 reais. Eu faço um programa e já compro. Olha, amigo. Essa é cara. Deixa eu ver. Gente, olha o preço disso. 950 reais. Uma pessoa rica. Vamos entrar, amigo. Tô com muita vergonha. Gente, a gente vai entrar agora e vamos perguntar qual é o anel mais caro que tem loja. Os seguranças estão todos secando a gente. Tô morrendo de medo. Pena que eu esqueci meu spray de experimento em casa. Eu vou perguntar quanto que é o anel de diamante. Mas tem anel de diamante aqui? Não tem. Tem ali, ó. Tem? É. Tá, vamos. Tá, vamos então eu vou perguntar porque a gente já comi com o pessoal. Eu tô com muita vergonha, vocês estão tão preparados pra isso. O que você quer pôr? O que você dá pra pôr? Uma pedra bem grande. Esse aqui é tipo um solitário. Isso. Solitário que nem eu. Solitário que nem você, amiga. Aloni. Aloni. Você é muito rica, amiga. Ai, eu sempre quis um solitário. O que é, amigo? Eu sempre quis um solitário. Imagina eu que o solitário não deu. Eu tô com muita vergonha. Eu não sei. Ele entrou na loja porque é um anel de diamante. Bem grande. Uma coisa bem... Bem solitária. Eu sempre quis ter um anel grande assim. Ele é brilhante, né? Bem só cara. Bem só cara, amiga. Uma coisa bem... Você acha comigo, amiga? Eu acho que sim. O que você achou? Eu achei perfeito. Quanto custa? Quanto que tá custando? Foca no brilho, câmera, por favor. Você prometeu? Quer focar? Ele brilha muito, gente. Eu tô chocado, amigo. E combina com minhas unhas. Combina. Gente, olha o preço desse anel. Isso é R$1.950. Isso. Mas é a mesma coisa praticamente. É a pedra maior. Esse é R$3.000, né moça? Não, esse é R$3.000. Esse aqui é Tris. Deixa eu confirmar um negócio. E o outro é? Qual que você gostou mais? Um de R$3.000 ou de R$1.000? É a mesma coisa, mas eu acho que eu prefiro de R$3.000. As pessoas ainda não entenderam que eu sou pobre, que eu não tenho dinheiro. Vai acabar com o dinheiro. Tá louca, garota. Eu sempre quis ter um anel de diamante assim. Ele é grande, né, amigo? Muito grande, solitário. Nunca vi igual. Nunca vi igual. Gente, essa Tris Global fez a maior fanfic pra gente sair da loja. Eu falei que ele vai procurar um anel mais caro assim. Ele quer uma coisa a mais e comprar. Exatamente, porque a gente é bem rica. Gente, a gente nunca tinha visto um diamante ali. Eu nunca tinha visto um diamante ali na minha vida, amigo. É muito lindo. É muito lindo. Eu fiquei passado. E o melhor, gente, foi que ela não reclamou. A gente tá gravando, né? É verdade. Ela ficou lá super plena mostrando os anéis pra gente. Se fosse eu enxergasse dois adolescentes com uma cara de que não vai comprar um anel de diamante, eu já teria mandado embora da minha loja. Eu expulsava. Eu tava com Poc e Mirim querendo comprar. Como foge. Ai, gente, não tem dinheiro nem pra cair morto. Entrando nas lojas de diamantes, gente. Pelo amor de Deus. A gente não consegue nem comprar um choker da Forever. Olha ali a tua loja cara, amigo. Parece ser cara. Ai, vamos ver. Essas lojas ricas tem uns nomes, né, que não dá pra falar. Tudo termina com money. Armani. Armani. Deixa eu ver. Vamos ver os preços. Ai, amigo. Ai, credo. Não quero. Vamos pra outra. Agora a nossa meta é achar uma loja de roupa. Vamos na loja de roupa. Acabamos de chegar na frente da Vivara, gente. A Vivara é uma loja que tem muitas coisas caras. Vocês estão preparados. Olha os preços. Passada. 10 mil. Cadê? 10 mil reais num relógio. Esse aqui, ó. Eu tô mais chocado que o Pinto que acabou de ser chocado. Esse, Kaique. Exatamente esse que a gente quer. Exatamente esse que a gente quer. Vamos entrar, gente. Perguntar qual que é o relógio mais caro que tem nessa loja. Porque assim, a gente tem dinheiro pra comprar, né, amigo? A gente tem o poder aquisitivo. Aquele movimento. Dig money. Dig money. Nós praticamente fomos expulsos da Vivara, né, amigo? Entramos lá com a câmera. A atendente ligeira, esperta, viu que a gente era pobre. Logo expulsou a gente. Ela falou, não pode gravar aqui dentro. Aí eu falei, então tá bom. Eu não quero gravar. Querem ver, tem nosso Instagram. Aí eu falei, moço, mas a graça do vídeo não é essa. A graça do vídeo é a gente provar, fazer uma coisa mais... Quero sentir no meu dedo. Quero sentir no meu dedo. Meus seguimores, vejam. O poder. Olha, estamos aqui na frente da Pandora. Vai ser essa mesa que a gente vai olhar agora. Gente, agora a gente tá procurando uma loja de roupas femininas, cara. E a gente vai falar que a gente tá procurando uma roupa pra virar drag queen. Tem uma roupa bem luxuosa, sabe? Bem do nosso nível mesmo. Amigo, quem vai ser drag? Eu ou você? Você. Amigo. Eu tô muito vergonhoso, amigo. Sim. Moço, é que assim, ele tá procurando uma roupa porque ele vai virar drag queen. Ele tem uma roupa bem luxuosa, uma coisa mais, sabe? Ó, tem um equilíbrio aflato também, que não pode separar só 50%. Eu estou gravando a escolha dele, tá? Porque... Ah, tem blusinhas e tem as calças também. Tem as calças. O que é o que, amigo? Isso aqui é uma coisa mais executiva, uma coisa mais chamativa? Mais chamativa, tipo rosa, com pedra, bem garota. Bem garota? Ai, tipo assim, ó. Quanto tá essa daqui, moça? Uma coisa assim, mais roqueira. R$199,00 aqui é a museta, amiga. Cabela sua bolsa? Ai, R$199,00 tem demais. Eu acho muito baratinho. Eu achei que fosse R$1.000,00. R$3.99,00. R$3.99,00, gente, essa calça. Uma coisa bem assim, bem... Com um vestido também seria bom, né, amigo? R$1.000,00. 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 R$1.000,00, é uma coisa bem sofisticada, né, moça? Tá com 50% de desconto. R$1.000,00. Olha gente. R$1.000,00. 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 R$1.000,00, que era bem fina, pelo jeito. R$1.000,00. R$1.000,00. R$1.000,00 só, amiga. R$1.000,00. R$1.000,00. Achei tudo, amiga. Vai ficar uma drag queen super rica. Rica depois de comprar esse vestido, eu não sei, né? Da cor do miojo que eu vou ter que comer depois de comprar ele. Passinho no vestido não. Vamos filmar o precinho desse vestido, gente, pra vocês verem. Como que é uma coisa bem baratinha. Só R$9,99, gente, no vestido. Miga, será que meu pai vai me expulsar se eu comprar? Não sei, amigo. Ela parcela 10 vezes, amigo, sem juros no cartão. Só 10 vezes sem juros, amiga. Miga, ele já vem me expulsar quando eu virar drag queen, então... Já vamos comprar esse vestidão e ser expulsa junto com o vestido. Gente, socorro, é só um cara, amigo. Muito. Só simplesmente R$1.499 e um vestido gold. Meu Deus do céu, eu tô morrendo de vergonha. Ai, amigo, mas eu perdi aquele vestido real. Gente, agora o Pio vai entrar na Svairola. E agora é a vez dele ser rica, porque eu já fui, já passei a humilhação de ser rica. Agora eu vou falar que quero um anel bem carinho. Amiga, essa raposa ia ficar linda no seu dedo. Eu quero provar essa raposa, amiga. Eu preciso provar a raposa. Tem que provar a raposa, a cobra, amigo. Meu Deus, amigo. Tela Swift. Olha essa raposa, gente, passada. Amigo, dá zoom pra mostrar a raposa. Tem como dá zoom aqui. Olha essa raposa, gente. Eu vou provar essa raposa de R$70. Uma coisa bem simples, assim, né, amigo? Uma coisa bem simples. Bem simples, amigo. Combina com sua pele. O que você achou, amigo? Meu Deus. Ficou uma coisa bem simples, né? Bem, sei lá, bem... Uma coisa bem discretinha, né, no modelo? Um pouquinhozinho, seu jeitinho. Seu jeitinho. O que você acha que eu deveria me dar esse presente? Com certeza, amigo. Nossa, amigo, eu achei tudo. Amigo, amigo, quando eu contar T3, a gente sai correndo. Bela. Imagina eu colocar essa raposa, vestido de R$1499,00, dourado. Nossa, amigo. Prova, amigo. É assim? Bem discretinha. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece sempre no canal do meu amigo. Isso, vão lá, gente, no meu canal. O link tá aqui embaixo. Porque ele topou fazer esse mico comigo, de vir no shopping, né, amigo? Sim, a gente pegou um micão aqui. Eu quase morri de vergonha. Eu tô muito tímido, gravando, né? Fala sério. Ele tava meio que mais ou menos. Eu tava, tipo, muito... Eu tô com muita vergonha. Tô muito nervoso. E é isso. Um big beijão. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau.